Olá meu povo, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Olha, vamos terminar aqui essa fase inicial do constitucionalismo. No próximo vídeo vamos conhecer o constitucionalismo brasileiro. Vamos viajar ali por todas as nossas constituições. Então continue conosco, por favor, se inscreva no canal, vamos adentrar no nosso sistema constitucional para a gente conhecer de maneira simples. Isso aqui não é para jurista, não é para quem lidar com direito, é para o cidadão. A gente quer dar um pouquinho de cidadania, quer dar informação, quer dar esse poder para todos que nos assistem aqui. Então não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Olha só, agora vamos ver o constitucionalismo contemporâneo. Gente, a característica desse constitucionalismo contemporâneo é o seguinte, são as constituições amplas e analíticas, ou seja, detalhando tudo. A gente está vindo de um período de muitas ditaduras, então qual foi a reação do poder? A constituição não é limitar poder e garantir direitos aos cidadãos? Então o que se busca agora? Colocar tudo que puder dentro da constituição, porque aí a gente vai conseguir limitar o poder e garantir mais direitos. Só que olha só, é o extremo combatido com o extremo. E aí tem uma frase muito interessante que eu queria colocar aqui para vocês, que era utilizada ali na Segunda Guerra Mundial, né, por Hitler e tudo mais, que é o quê? Tudo pelo Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. E agora fazendo uma, vamos fazer, parafrasear para a constituição. Tudo pela constituição, nada contra a constituição e nada fora da constituição. Olha o excesso sendo combatido com o excesso e isso vai trazer problemas com certeza. Porque o que acontece? Quando você começa a colocar tudo dentro de uma constituição, essa constituição perde a sua fé constitucional, perde o seu sentimento constitucional de documento superior. E aí você coloca escolas, né, Pedro II está na constituição, você coloca situações desnecessárias, percentuais dentro de constituição. Então você acaba colocando situações desnecessárias e descabidas dentro de uma constituição e ela acaba perdendo a sua credibilidade, o seu sentimento constitucional, o sentimento que a população tem de que aquela constituição produz efeitos, tem eficácia, é quase nenhuma, por conta desse emaranhado de informações, porque tudo agora, todo mundo quer colocar dentro da constituição. Tem um advogado aqui, o procurador, que foi procurador federal também, o doutor Daniel Sarmento, ele dá o conceito também de ubiquidade constitucional. É como se a constituição estivesse em vários lugares ao mesmo tempo, atendendo ou tratando de vários pontos que muitos deles são desnecessários. Vamos lá, dentro desse constitucionalismo contemporâneo, dessa questão da constituição analítica, densa demais, muito ampla, nós temos outros constitucionalismos e a gente vai pontuar cada um aqui rapidinho. O primeiro é esse daí, ó, constitucionalismo do futuro ou do porvir, tá? O que ele quer ali? Ele quer a participação real dos povos nessa constituição, não tem essa perda do sentimento constitucional? Então, esses constitucionalismos contemporâneos visam tratar essa questão. Então, ele fala o seguinte, olha, não dá, essa constituição não reflete o que realmente está acontecendo com o povo, o que realmente o povo quer. Então, seria esse constitucionalismo aí. E ele fala o seguinte, da universalização dos direitos humanos, integração interna e internacional, sociedades supralegais. Também temos aí, olha aí, ó, constitucionalismo internacional ou globalizado, seria baseado em tratados de direitos internacionais. Então, ao invés de você ter uma constituição, você basearia todo o direito em tratados internacionais, instituídos por organizações supralegais, como a ONU, por exemplo, a OMC e tudo mais. Constitucionalismo termidoriano defende mudanças de regime lento e gradativo e não revolucionário radical. Isso aqui tem base lá com a Revolução Francesa, porque no início da Revolução Francesa havia muito sangue, muita violência, os burgueses não conseguiam reativar a economia. E com isso eles falam, não, vamos fazer algo mais gradativo, mais devagar. E aí entregam o poder ali para Napoleão, fazem uma transição ali, entregando o poder para Napoleão e Napoleão, em troca, dá o código civil para os burgueses ali franceses. E é um documento extremamente importante para entendermos o direito civil, o direito num todo. Realmente ele é inovador. Esse direito, esse constitucionalismo contemporâneo, ele é confundido, ele também pode ser tratado como neoconstitucionalismo ou novo constitucionalismo. Por que, gente? Isso ocorreu logo, o marco disso foi a Segunda Guerra Mundial, porque ali os alemães cometeram grandes atrocidades contra seres humanos, matando judeus, holocaustos, ciganos, negros, homossexuais, aleijados. E foi uma grande, uma grande, grandes crimes contra a humanidade. Ao serem julgados, eles colocaram o seguinte, falaram, olha, nós agimos de acordo com a nossa Constituição. Então, você não pode falar que eu cometi um crime se eu estava agindo constitucionalmente. E aí, olha que interessante, aí entra duas questões, que é a virada kantiana e o dilema de Kelsing. Hans Kelsing, ele era judeu e ele, no período da Segunda Guerra Mundial, ele foge para os Estados Unidos e fica lá exilado, dando aula. Só que Kelsing, ele elaborou a teoria pura do direito. E a teoria pura do direito, né, lá tem a hierarquia das normas e a Constituição seria a norma superior, que apenas o postulado superior à Constituição seria cumpra-se essa Constituição. Então, se a Constituição está dizendo que eu devo matar negros, judeus, aleijados, ciganos, homossexuais, se eu estou agindo de acordo com o que está na Constituição, eu estou agindo constitucionalmente. E aí, com essa teoria pura do direito, ele meio que deu uma apagada em Emanuel Kant, que sustentava o contrário, né? E o que que aconteceu? Emanuel Kant, ele vinha com o pensamento de protágora de lá atrás, que a gente viu no início, que o homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto não são, dizendo que tudo deve ser levado em consideração ao critério de utilidade para o ser humano. E a partir do momento que uma Constituição manda matar o próprio ser humano, ela está agindo contra o ser humano, ou seja, ferindo, indo contra a dignidade da pessoa humana. E aí, essa tese que naquele momento estava vindo, intitulada ou encabeçada por Emanuel Kant, ganha força, supera, supera a teoria pura do direito, a teoria positivista do direito. E começamos a ter aí o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí entra uma outra questãozinha, olha aí, o princípio da dignidade da pessoa humana. E o que que acontece? Aí, essas Constituições analíticas, elas encheram, vamos supor, a nossa Constituição de 88, ela tem o artigo 5º, permeado de princípios. E esses princípios eram tratados de maneira muito relativa, ou seja, a gente tratava o que era lei, o que estava ali, matar é crime. Agora, a proporcionalidade, o que é proporcionalidade, o que é razoabilidade, tudo isso tem conceitos abertos. E, na verdade, com essa força do princípio da dignidade da pessoa humana, a gente começou a ter uma outra reação também, que era o seguinte, olha, não está aí na Constituição? Se isso está na Constituição, também é para ser respeitado. E o princípio, ele também faz parte do ordenamento jurídico. Então, ele é tão importante quanto a norma, ele é tão importante quanto o positivismo jurídico. Então, hoje, quando você lê um artigo, uma lei, é o que for, isso tem que ser permeado também por uma filtragem dos princípios constitucionais. E aí, a gente passa a ter a força dos princípios constitucionais. E, com a força dos princípios constitucionais, você consegue relativizar praticamente tudo. E se você consegue relativizar praticamente tudo, se o legislativo faz uma lei, o judiciário pode anular essa lei dizendo que ela foi irrazoável, que ela foi desproporcional. E aí, entra a questão do ativismo judicial. Olha aí como essas coisas vão. E a gente vai falando disso depois um pouco. Onde o ativismo judicial buscou, pega os princípios, fazendo uma brecha para quê? Para ter mais poder, tanto no legislativo quanto no executivo. Olha, eu vou anular essa compra ou esse ato do judiciário porque ele foi desproporcional. Olha só, ele feriu a dignidade da pessoa humana. Ele foi irrazoável. Então, esses princípios começaram a permear e, por conta disso, o legislativo começou também a ter uma contrapartida e o judiciário também. Mas, a gente está vendo aí nos últimos 30 anos o ativismo judicial permeando, anulando decisões de presidentes, anulando leis elaboradas dentro de um processo legislativo, declarando a sua inconstitucionalidade. E a gente vai ver isso quando a gente for falar de controle de constitucionalidade. Consegui explicar isso um pouquinho, gente? Espero que sim. Para finalizar aqui, gente, a gente ainda teve o transconstitucionalismo, que seria, olha aí, seria juntar constituições e ordenamentos jurídicos nacional, regional, continental e internacional. Também tivemos o interconstitucionalismo. Seria a existência de diversas constituições em um mesmo espaço político, por exemplo, a União Europeia. Também, por último, gente, tivemos aí, ó, novo constitucionalismo democrático, latino, americano, andino, plurinacional ou bolivariano. Qualquer um desses nomes. Que, na verdade, seria o quê, gente? Seria o constitucionalismo respeitando o multiculturalismo. Por exemplo, os indígenas teriam a sua própria constituição, os quilombolas teriam a sua própria constituição, o seu próprio ordenamento jurídico, sua Câmara dos Deputados, suas leis, suas constituições. Isso seria esse constitucionalismo plurinacional ou bolivariano. No Brasil, a gente aceita o conceito de multiculturalismo, respeitando os indígenas, mas não aceita esse constitucionalismo plurinacional, o bolivariano, o andino, o que for, todos esses nomes, porque o índio, o negro, o quilombola, o cigano, eles estão submetidos ao mesmo ordenamento jurídico e à mesma constituição. Gente, é muita informação, eu sei, mas talvez se a gente assistir mais uma vez, a gente consiga entender um pouquinho mais. Espero ter te ajudado. Por favor, continue conosco. No próximo vídeo, a gente vai conhecer todas as nossas constituições e um pouquinho de cada uma delas. E aí vamos entrar realmente na nossa constituição de 88, entendendo toda essa questão aí. Muito obrigado por estar aqui. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Tchau!